Olá pessoal, eu sou Ailton Autodidata do canal Quebrando Barreiras na Aprendizagem de Idiomas e hoje eu vou falar um pouco sobre a minha experiência estudando francês com o Duolingo. Faz mais ou menos dois dias que eu terminei este curso utilizando a ferramenta Duolingo. Depois que eu terminei este curso, muitas pessoas através do meu Skype fizeram a seguinte pergunta. Você conseguiu se tornar fluente usando este determinado aplicativo? Você consegue fazer um longo discurso em francês ou defender seus argumentos utilizando diferentes ideias, defendendo as suas ideias em relação a este idioma? Bom, a minha concepção é a seguinte. O Duolingo, ele proporciona total suporte de aprendizado, você consegue desenvolver diferentes atividades, ele trabalha efetivamente e seu sistema funciona como um jogo totalmente interativo. Embora, quando se trata de fluência, é necessário que você possa ir além, procurar outras abordagens, outras metodologias para complementar um aprendizado em relação a este tal idioma. Então, eu terminei o Duolingo e já inseri outras estratégias para aprimoramento do meu francês, como diferentes livros, vídeos, filmes, áudios, mídias que possam me ajudar a trabalhar e desenvolver mais este idioma. Bom, com o Duolingo, eu acredito que você consegue aprender as estruturas básicas do idioma, como, por exemplo, das atividades que você aprende relacionadas a diferentes temas, reforçando o seu total aprendizado com essa plataforma. A minha experiência é que este curso foi o seguinte, este curso de francês me ajudou muito e manteve eu super motivado para alcançar os meus objetivos em relação ao desenvolvimento de aprendizagem com a ferramenta Duolingo. Eu estudei francês com o Duolingo por uma hora todos os dias, mantendo uma disciplina, praticando e realizando minhas lições, para que eu pudesse alcançar o meu nível de assimilação satisfatória, sendo assim completando o curso. Eu gostaria de demonstrar agora o curso e algumas atividades que eu realizei fazendo, Duolingo, usando este aplicativo. Ele tem várias atividades no começo do curso, desde o básico, intermediário e avançado. E ao final, ao término deste curso, você tem em francês o seu prêmio. Ele traz diferentes atividades, como, por exemplo, no começo ele traz atividades relacionadas com a estrutura básica do idioma, adjetivos, plural, advérbio, profissões, temas relacionados a empregos, sensações, números, deixa eu verificar aqui, materiais, verbo, educação, sobre ciência, transporte, sobre economia. Então, eu acredito que este curso de francês foi muito efetivo e me motivou a estudar todos os dias, realizando as atividades, terminando, estudando com este curso. Acredito que é uma das melhores plataformas para aprender um idioma. Eu estudei oito meses utilizando esta plataforma. Tive uma experiência fantástica. Eu acredito que as pessoas que utilizam este aplicativo também podem, as pessoas que quiserem utilizar este aplicativo, também podem terminar o curso. E ao final do curso você tem um prêmio, que é a gratificação por suas atividades diárias dentro desta plataforma. Obrigado, Duolingo, por ter me ajudado e proporcionado o aprendizado de francês durante oito meses. Eu agora estou inserindo novas estratégias para que eu possa aprimorar meu aprendizado em relação a este idioma. Estou inserindo novas metodologias de ensino. Como um autodidata, você precisa ter muita motivação desempenhando cada dia, desafiando você mesmo para que você possa alcançar os seus próprios resultados utilizando esta ferramenta chamada Duolingo. Obrigado, Duolingo, mais uma vez. Até mais. Obrigado, galera. Até o próximo vídeo. Obrigado.